Em 2010 chegou aos cinemas o sétimo longa-metragem de Christopher Nolan, que arrecadou quase 300 milhões de dólares, 4 Oscars, nenhum pro DiCaprio, e uma legião de fãs que ficaram quebrando a cabeça por aí, discutindo se a vida era uma grande ilusão, se tudo não passava de um sonho, e claro, se aquele maldito peão tinha parado de rodar ou não. Era um final aberto incrível e angustiante, né? Talvez não. E se eu te disser que Inception, ou A Origem, aqui no Brasil, não tem um final aberto? Pelo menos, não para uma mente mais sagaz e atenta. Nolan deixou tudo lá, basta colocar um pouco de atenção. Esse vídeo vai ser longo, mas eu garanto que vai valer a pena assisti-lo até o final com bastante cuidado, confia em mim. Eu preciso avisar que ele está repleto de spoilers e que se você não assistiu o filme não vai entender nada? É, eu acho que não, né? Então segura essa vinheta muito louca que já já eu te explico essa história e espero te dar um pouco de paz. Bom, antes de qualquer coisa, vamos dar uma recapitulada bem rápida para a gente lembrar dos pontos principais desse filme de 3 horas. Inception nos apresenta Cobb, um ladrão diferente. Ele rouba a informação de dentro da mente das pessoas. Como? Ele invade o subconsciente delas através dos sonhos. Mas nessa história, ele é chamado para fazer o trabalho inverso. Saito, o empresário bilionário ao extremo, quer que Cobb e sua trupe invadam a mente do filho do dono da empresa rival a sua e insira a ideia de que ele deve destruir a empresa do pai, que está em um leito prestes a morrer e deixar tudo no nome do rapaz. Saito oferece um pagamento especial para Cobb. Mas para isso, antes precisamos conhecer a esposa de Cobb. Ou melhor, ex-esposa, já que ela está morta. A mulher que se chama Mal acabou se matando e a culpa é toda do Cobb. Os dois estudavam os sonhos juntos, já que o pai dela aparentemente esteve envolvido na criação do método de sonhos lúcidos para que o exército americano fizesse um treinamento militar com mais segurança e juntos, o casal decidiu que ia viver eternamente no mundo dos sonhos. Lindo, né? É, mas o problema é que o que começou como um paraíso construído aos pouquinhos virou uma prisão para os dois, enquanto suas mentes envelheciam juntas. Para acabar com isso, Cobb manipulou a mente dela para que ela questionasse a própria realidade e percebesse constantemente que era um sonho, já que presos dentro do próprio subconsciente, ela era incapaz de diferenciar o sonho da realidade. O problema é que quando ela acordou, não conseguia acreditar que tinha acordado. Na verdade, ela achava que era apenas mais uma camada de sonho e que precisava se matar para acordar na vida real. Ela cria um cenário onde Cobb seria forçado a se matar também, já que após a morte dela, ele seria o único culpado e assim perderia a custódia dos filhos. O ladrão acaba tendo que fugir de seu país natal e logo não pode ver seus dois filhos há muito tempo, não se lembrando nem mesmo dos rostos dos pequenos. O remorso de Cobb é tão grande que seu subconsciente acaba criando uma versão dela que sabota todas as suas missões, principalmente essa proposta pelo site, onde o seu pagamento é ter a sua ficha limpa para que possa voltar para os Estados Unidos. Ufa! É basicamente esses são os pontos principais da história. Agora, vamos explicar por que aquele peãozinho rodando não é tão aleatório assim e que Christopher Nolan deixou o filme com o final amarradinho, mas com abertura para algumas teorias, porém com uma mensagem bem sólida. E essa mensagem é óbvia. Se o peão parou de rodar ou não, a resposta é não. Importa. E essa parte não é importante para o filme. A mensagem do final é que não importa se é um sonho ou não. O que importa é que agora, Cobb está onde ele quer estar. E ele finalmente pôde ver os rostos de seus filhos. Isso é tudo o que importa para ele. Mas por mais bonito e poético que seja esse final, ele pode deixar alguns espectadores insatisfeitos. Nós temos a opção 1. O peão parou de girar e Cobb está na realidade. Opção 2. O peão não parou de girar e Cobb está em um sonho. Mas a resposta para isso não é dada porque Cobb dá as costas para o peão girando e o filme termina sem uma conclusão. E aqui estou eu para te dar a resposta. A opção correta é a opção número 3. Não entendeu? Então vamos começar do começo. Primeiro, o que são os tótens? Os tótens são objetos extremamente pessoais que um extrator deve carregar para se certificar quando está em um sonho e quando não está. O método foi criado pela Mal, esposa de Cobb. E como isso funciona? Essa é a parte importante porque é nela que se apoia o final e muita gente não percebeu. A ideia é sempre carregar com você na vida real algum item que tenha alguma característica que só você conheça. Assim, quando um arquiteto programar o sonho, ele obviamente vai criar aquela característica errada, já que só você a conhece. Tá, vamos para exemplos práticos. O tótem do Arthur é um dado viciado. Ele tem um lado mais pesado, o que faz com que caia sempre com o mesmo número virado para cima. Qualquer arquiteto não sabe dessa informação, então, quando recriar o dado no sonho, o dado cairá com números aleatórios. Entendeu? O tótem da Ariadne é uma peça de xadrez oca. Dessa forma, só ela é capaz de saber qual o peso real daquela peça. O tótem do Ims é uma ficha de poker que não tem seu segredo muito bem explicado no filme por motivos óbvios, mas aparentemente ele tem uma palavra escrito errado. E o tótem do Cobb é um Tractricoide, sim, esse é o nome dessa forma geométrica, que no sonho deve girar eternamente sem cair. A pergunta que eu quero te fazer é, não percebeu algo de estranho nisso? Primeiro, o que todos esses tótens têm em comum que o do Cobb não tem? Ok, eu respondo. Todos esses tótens funcionam errado na vida real, já que no sonho o arquiteto tentaria recriar tudo como deveria ser. Um exemplo disso é quando o Saito cai no chão e reconhece que a textura de seu tapete está errada. Mas o de Cobb, não. Estranhamente, o tótem do Cobb funciona ao contrário. Ele funciona de forma normal na vida real, ou seja, o peão gira por algum tempo e depois cai, mas no sonho ele gira infinitamente. Tá, vamos lembrar de duas coisas aqui. Primeiro, Cobb não é um narrador confiável. Ele é um ladrão, lembra? Então, a forma como ele conta a história pode ser e provavelmente é mentira. E segundo, ele é o maior ladrão na sua área. Ele é um especialista no que faz. Como eu disse, essa técnica do tótem foi criada pela Mal. Isso não é uma regra. Foi um método que ela inventou e que funciona bem. Mas não significa que Cobb se prenda a ela. Vocês lembram o que ele fez? Ele praticamente enterrou o tótem girando no fundo do subconsciente dela pra que ela questionasse a própria realidade. Ou seja, ele mesmo comprovou que existe um modo de usar o tótem contra o seu próprio dono. Não faria sentido ele continuar usando um método que ele mesmo descobriu uma falha. E isso nos leva a outro fato importante. O peão não é o tótem do Cobb. O peão é o tótem da Mal. Ele meio que herdou o peão após a morte dela. A verdade é que o método do Cobb de checar sua realidade é bem diferente. Você percebeu o que ele faz depois que gira o tótem? Ele para e observa com bastante cuidado. Com uma concentração intensa. O tótem do Cobb é modificar a realidade. Por isso o peão funciona de forma inversa se comparado com os tótem de todos os outros membros da equipe. Ele sabe que em um sonho, ao se esforçar, você consegue distorcer a realidade. Cobb gira o peão e se concentra pra fazer ele rodar infinitamente. Se o peão cair em alguns segundos, está na realidade. Se ele conseguir fazer o peão se comportar de forma anormal, pronto, está em um sonho lúcido. Assim, ele consegue distorcer algo bem pequeno, sem chamar a atenção das projeções. É por isso que quando Ariadne faz o seu tótem e comenta sobre isso com Cobb, ele pede pra ver e ela se recusa. E então ele a parabeniza, já que saber como o tótem dela funciona invalidaria toda a mecânica. Porém, logo em seguida, ele explica a ela exatamente como o dele funciona. Não há qualquer preocupação em que ela saiba o mecanismo do seu tótem, já que ele não explicou a ela como ele usa. Mas calma, calma que a coisa vai bem mais profunda que isso. Porque o tótem do Cobb não para por aí. Tem um pequeno detalhe que eu vou te contar agora, que vai te querer fazer assistir o filme de novo pra falar como eu não notei isso antes. Existe algo diferente no Cobb toda vez em que ele está em um sonho. E isso é a sua aliança de casamento. Se mal ainda existe no seu subconsciente, o casamento dos dois também. Bem, sempre que ele entra no mundo dos sonhos, ele está usando a aliança. Sempre que ele está no mundo real, ele está sem a aliança. Pode ir lá conferir. A aliança no dedo do Cobb é como se fosse o nosso tótem. Assim, a gente se localiza de quando ele está em um sonho e quando não está. Mas essa metodologia, obviamente, só funciona para o Cobb, já que quem está colocando a aliança ali é o seu subconsciente. Essa informação é importante porque basta você observar a cena final com mais atenção. Observe a mão do Cobb quando ele gira o peão. A aliança não está lá. Então, o peão parou de rodar sim. Mas, Cobb ainda está em um sonho. Essa é a parte confusa. Eu espero que não tenha se perdido até aqui porque vamos descer mais uma camada. O peão parou de girar simplesmente porque ele deu as costas para o tótem. Ele não se importa mais. O filme é sobre como podemos perder nossa percepção de realidade. Ficamos tão preocupados em saber qual nível é de fato a realidade, quando talvez nem exista uma de fato. Aquele é o lugar em que Cobb quer estar. Então, para ele, aquela é a realidade. Assim como Mal estava presa no limbo e acreditava que aquela era sua realidade. Porém, Mal estava certo. Quando ela se atirou da janela, ela não morreu de verdade. Ela acordou. E agora, tudo que ela quer é que Cobb acorde. E Christopher Nolan deixou uma evidência clara no filme. A trilha sonora. O que você vai ouvir agora é a trilha sonora original do filme. Se chama Half-Remembered Dream, ou sonho lembrado pela metade em tradução livre. E é o primeiro som que ouvimos no início, ainda com o alogo da produtora na tela. Você com certeza deve lembrar desse som que mais parece as trombetas do Apocalipse e que vários filmes passaram a copiar depois dele. Mas ele esconde uma mensagem interessante. Você lembra como é o processo para acordar aqueles que estão sonhando? É colocado um fone de ouvido na pessoa e toca-se uma música para avisá-lo do chute. E então, você derruba a pessoa na vida real para que a sensação de queda acorde ela. Isso que você vai ouvir agora é a música que os personagens colocam para avisar que o chute irá acontecer. Ela se chama Non, Genere Gré Rion, da Edith Piaf. Não, nada de nada. Não, nada de nada. Não, nada de nada. Tá, e o que essas duas músicas têm em comum? Elas são a maior evidência de que a Mal estava certa e que o filme inteiro foi um sonho. Tudo aconteceu dentro da mente do Cobb. Quando ela se atirou do prédio, ela realmente acordou. Mas por que a Mal simplesmente não acorda ele? Bem, e quem disse que ela já não fez isso? Quanto mais profundo você vai no sonho, mais o tempo dilata. Exemplo, 10 horas na vida real são uma semana na primeira camada do sonho. Na segunda camada são meses. Na terceira, são 10 anos. E no limpo, meu amigo, sabe-se lá quanto tempo. Poderia durar séculos preso dentro de um sonho. Lembra das músicas que eu te mostrei? Então, agora você vai ouvir a música do chute. Só que não a música normal. Você vai ouvir a música em slow motion. Então, agora você vai ouvir a música do chute. O que acontece é que a Mal se matou e acordou. Percebeu que Cobb ainda estava dormindo e resolveu acordá-lo. Mas ele está preso no limpo. A Mal se levanta, coloca a música do chute e então o derruba. Na vida real, isso deve ter demorado minutos, talvez segundos. Mas dentro da mente do Cobb, isso durou anos. O filme inteiro é pela perspectiva dele. Quando ouvimos esse som bizarro de trombetas, é uma representação de que o chute do Cobb está em andamento. Mas que dentro do seu sonho, ele ficará anos e anos até que finalmente acorde. Isso porque ele está preso no limpo, de onde a Mal se salvou após se matar. Eu espero que tenha sanado as suas dúvidas. A única coisa que eu não vou conseguir te explicar é por qual motivo o filme chegou aqui no Brasil com o nome de A Origem. Se gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Compartilha com algum amigo que tem uma teoria sobre o final do filme. E claro, se quiser mais teorias sobre filmes, histórias de terror, ficção científica e todo tipo de conteúdo interessante, passa aqui no canal que tem vídeo praticamente todo dia. Um abraço e fui.